Aqui mais uma vez no meu trabalho encontrei uma amiguinha tranquila, sossegada, descansando. Ela não ficou nervosa não. Essa aqui está calma, está mansa, tranquila. Olha lá, bonitinha, muito bonitinha, bem coloridinha. Até agora não deu nem sinal de que está preocupada. Ela está um pouco ansiosa, está percebendo a aproximação. Mas espero que ela não tenha a aproximação do meu dedo. Mas vamos deixar ela ir embora, né? Mais uma vez, trabalho do agente de saúde. Aqui na Jureia, em Iguape. Tchau, até mais. Boa tarde.